E só você não vê Sonhos que não vê Luz da cidade Eu me sinto só Por causa de você Solta a voz aí, cidade do forró, quero ouvir, vai E eu te... Tanto Que a felicidade é nunca E joga a mãozinha pra cima e vem Eu peço pra... Pra te convencer em mim Olha que eu não sou ninguém Sem você E não há você Sem mim Olha que eu não sou ninguém Sem você E não há você Sem mim E só você não vê Fingir que não sabe Que eu estou sofrendo Que eu estou sofrendo Olha por causa de você Pra cima vai Sonhos que não vê Luz da cidade Eu me sinto só Ah, 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 ah Por causa de você Solta a voz E não há você E não há você E não há você Sem mim E não há você E não há você E não há você Quantas Quantas vezes te falei Seu verdadeiro amor Seu verdadeiro amor Amor Seu verdadeiro amor Seu verdadeiro amor Seu verdadeiro amor Seu amor pra mim Seu amor pra mim se faz Seu amor pra mim se faz E não pode acabar Baixa mais Põe um bracinho pro céu Vamos cantar Vem que eu te quero amor Eu sempre fui O que mais eu quero ouvir O seu medo Vem que eu te amo Amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo poderá te ver Demais Uh!